E hoje vamos mostrar no quadro Notícias do Bem, o trabalho de voluntários que tentam levar alegria mesmo em situações delicadas. Conheça agora um pouco mais sobre o projeto Plantão do Riso, desenvolvido no Hospital Regional de Taubaté. Em meio ao silêncio dos corredores do Hospital Regional de Taubaté, eles sempre aparecem com uma música alegre. E falando em alegria, essa é a missão desses médicos besteirólogos. Com jaleco, maquiagem de palhaço e muita animação, é justamente isso que eles transmitem para os pacientes. O Salomão é cabeleireiro, mas há dois anos depois do expediente, se transforma no doutor Tagarela. Quando você está bem com você, então você quer passar para as pessoas isso. Então, eu quero passar essa alegria para as pessoas. Quero o que está transbordando em você, você quer dividir com as pessoas. Foi por esse motivo. O grupo, chamado de Plantão do Riso, existe há 14 anos e foi uma iniciativa da Lívia. Ela sempre gostou de palhaços e decidiu unir isso com a vontade de fazer algo pelo próximo, inspirada em ações parecidas. Foi buscar cursos com os doutores da alegria, que é referência no Brasil. E assim, eles descaracterizaram a gente totalmente. Tudo aquilo que a gente tinha imaginado da imagem, da figura do palhaço, se transformou. Naquele instante a gente percebeu, o palhaço de hospital, ele é diferente. Ele precisa ser mais humano, ele precisa de mais pele. Então, a gente sempre diz que a palhaçada é séria, ela não pode ser uma brincadeira. São 60 voluntários que se revezam em duplas ou trios para visitar dois hospitais da cidade, em média, quatro vezes por semana. E parece mágica, basta eles entrarem nos quartos para transformar o dia do paciente. As gargalhadas são inevitáveis durante as brincadeiras. O Carlos está internado porque logo vai fazer uma cirurgia no ouvido. E se divertiu tanto que até esqueceu da atenção antes do procedimento. Muito divertido, muito legal e muito bonito. A Larissa está no hospital com a filha Lara há cinco dias por causa de uma pneumonia. A visita inesperada deixou o quarto em clima de festa. Eu gostei da piada daquele palhaço careca. Eu achei gratificante, né, porque as crianças já não têm muita paciência e ficam aqui, né, tristinhas, querendo ir para casa. Então, é uma alegria. Eu acho muito legal esse projeto. Até agora, o grupo já alegrou o dia de cerca de 100 mil pessoas. E a maioria não são pacientes. Os acompanhantes, visitantes e a própria equipe médica do hospital também são contagiados pelos doutores vesteirólogos. Quando a equipe do plantão do riso, eles chegam no hospital, a partir do momento que eles saem do elevador, eles já saem contagiando. Então, quando eles passam pelo posto da enfermagem, seja a equipe médica, a equipe de enfermagem, eles já vão contagiando e essa alegria já vai tomando conta aqui do ambiente. E quem ganha com isso não são apenas os pacientes e as pessoas que frequentam o hospital. Receber um sorriso de volta é a melhor recompensa para eles. Nós não somos médicos, nós não somos... A gente não está ali, a gente não tem esse poder de cura, mas a gente entende que essa relação humana, ela precisa estar cada vez melhor. Essas conexões, esses contatos de qualidade é o que a gente busca. O que marca mesmo, o que deixa a gente tocado, é quando as pessoas... No final, quando a gente entra no quarto, quando a gente vai sair, as pessoas querem tirar foto e falam, olha, vocês precisavam vir aqui hoje, eu estava precisando disso. Então, isso para nós é super gratificante, isso marca bastante. Bacana, né? Agora é hora de conferir a previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, muitas nuvens e curtos períodos de sol e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Máxima de 24 graus hoje em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Tempo nublado e instável também no Vale do Paraíba, onde a máxima hoje chega aos 30 graus em Cruzeiro, 29 em Paraibuna e Lagoinha e 28 em Bananal. No litoral, a quinta-feira também segue bastante nublada. Máxima de 27 graus em Caraguatatuba e 29 em São Sebastião. Taubaté amanheceu com mínima de 18 e a máxima hoje não passa dos 26. Amanhã, o tempo continua encoberto e abafado. Mesma previsão para Jambeiro, onde hoje a máxima chega aos 29 graus. De volta ao litoral, previsão de chuva isolada agora à tarde. Máxima de 27 graus em Ilha Bela. No próximo bloco, Pindamonhangaba vai reforçar segurança com investimento para armar a guarda municipal. Hora certa, uma hora e sete minutos. Música